Ela, 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 ela tava de perreque Falou pra mim ficar bem quieto lá em casa Porque lá é o meu lugar Deixei bem claramente, escrito lá no bilhete Partiu pro baile, onde as mina dá pros três Foi sarrada, foi sarrada, foi sarrada Foi sarrada, foi levada, elas gostou Foi da ganda, é As mina, as mina, as mina, as mina da zona norte Já tá tudo assanhado As mina da zona leste Já tá tudo assanhado Foi sarrada, foi levada, elas gostou Foi da ganda, é Foi sarrada, foi levada, elas gostou Foi da ganda, é Foi sarrada, foi sarrada Foi levada, elas gostou Foi da ganda, é As mina da zona norte Já tá tudo assanhado As mina da zona leste Já tá tudo assanhado Foi zarrada, fui levada, elas gostou, foi da ganda Foi zarrada, fui levada, elas gostou, foi da ganda Ela, ela tava de perreque, falou pra mim ficar Bem quieto lá em casa, porque lá é o meu lugar Deixei bem claramente, escrito lá no bilhete Partiu pro baile, onde as mina dava os dedos Foi zarrada, fui levada, elas gostou, foi da ganda As mina, as mina, as mina, as mina da zona norte já tá tudo assanhado As mina da zona leste já tá tudo assanhado Foi zarrada, fui levada, elas gostou, foi da ganda Foi zarrada, fui levada, elas gostou, foi da ganda Foi zarrada, foi zarrada, fui levada, elas gostou, foi da ganda As mina da zona norte já tá tudo assanhado As mina da zona leste já tá tudo assanhado Foi zarrada, foi levada, elas gostou, foi da ganda Foi zarrada, foi levada, elas gostou, foi da ganda Foi zarrada, foi levada, foi levada, foi levada, foi levada